Lucas agora disse que vai desafiar Leôncio e Alisson, os dois juntos contra ele Lucas só pediu um goleiro bom, só um goleiro bom Porque das outras vezes ele só perdeu por causa do goleiro Partiu, dominou, nada Nada É Boa Boa Partiu, vamos fazer agora Quero ver aquele lance que a gente vai postando as histórias e tudo Eita, esse aí podia ser Vai João Vitor Olha Nada Olha o rei do X1 Olha o rei do X1 Pegou Esse é café com leite Agora é tanto que é dois agora É tanto que é dois agora Daí Zé, daí Daí Ah não, Zé, assim Desses assim eram que era pra tocar O sol apareceu Morreu o homem Não volta mais Não sai uma jogada desenhada Oi, João Vitor Vai não, vai não Oi Ei, João Vitor João Vitor agora quer ir para os stories Eita porra E eu fui falar que João Vitor ia para os stories Não filmei